Oi gente, mais uma vez ao vivo aqui com vocês no Instagram, que honra ter você aqui comigo nessa tarde, olha, hoje é sexta-feira, tem muita gente que já fica animado na sexta-feira, né? E o papo de hoje é um papo muito legal, a gente vai conversar com a Mama, olha, ela tem muita história pra contar pra gente, né? Ela ficou muitos anos lá no Mulheres, entende de fofoca, viu? Eu queria que você, inclusive, já fosse pensando na pergunta que você quer fazer pra Mama, porque a gente quer saber a sua opinião a respeito das fofocas. Eu vi que já teve muita gente mandando mensagem aqui, a gente deixou uma caixinha de perguntas no Stories, mas se por acaso você não viu essa caixinha de perguntas, tem como colocar aqui na live. Tem um símbolo de pergunta aqui, ó, tá vendo? Que é um símbolo de interrogação, que fica aqui embaixo, você clica nesse símbolo e aí, prontinho, você já pode fazer a sua pergunta. A Mama já tá aqui comigo e a gente já vai colocar ela aqui nessa conversa. Deixa eu encontrar aqui, Mama. Tempo, hein? Corre, corre que dá tempo. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Eu sou o Felipe Reis, Mama, a gente não se conhece ainda, sou aqui do TV Foco, redator aqui do nosso portal, e é uma honra ter você aqui comigo, viu? Muita história que a gente tem pra contar hoje, né? Obrigado. Você pergunta, eu respondo. Se eu não souber, não respondo. Se eu não quiser, não respondo. Mas, normalmente, eu respondo tudo de pergunta. Entrevista ontem, inclusive, com a Daniela, lá no Sensacional, achei incrível, você falou várias coisas bombásticas e quero também fazer umas perguntas aqui, hein? Sobre bastidores e um monte de coisa. Ah, pode perguntar, o que você quiser. Eu sempre gosto de ser muito clara nas minhas coisas. Um pouco pra gente como tá sendo esse período de quarentena aí, que você tá em casa... Olha, você sabe que quarentena pra mim não existe, né? É, porque depois eu descobri meu câncer, e logo em setembro do ano passado, eu fui cuidar do câncer, fiz operação. Então, desde aquele tempo, eu tô segregada em casa. Eu tenho tido muito pouca saída social. Eu só saio atualmente pra ir fazer exame no hospital, ou ir até um banco, pagar umas contas que precisam ser pessoalmente no banco. Hoje em dia, já tô lidando mais com a internet, né? Aquelas coisas... Ou pra fazer uma comprinha que eu precise. Sempre acompanhado pelo meu assessor e secretário, que é o Thiago, que tá sempre comigo. Vou dar um beijo pra ele já aqui, ó. Que é um amor, tratou a gente super bem. Ele é um parceirão seu, né? Ele é muito legal também. Eu também mando um beijo pra ele. Viu, Thiago? Mandou um beijo pra você. Já que você comentou sobre a questão da doença, né? A gente viu que você tá se recuperando bem. Conta um pouco mais pra gente como tá sendo isso. Olha, você sabe que eu tive... É engraçado. Às vezes a gente... Por uma casualidade do destino... Porque eu, por exemplo, não precisaria ter pedido pra sair pra fazer a bariátrica. Não teria necessidade nenhuma. É que eu tava me sentindo muito pesada, resolvi fazer a bariátrica, já que tava agendado faz anos, né? E numa dessas saídas, que eu não precisava mais fiz, Eu acabei, nos exames, descobrindo um câncer no esôfago. E graças a Deus que eu descobri nessa época, porque ele tava pequenininho. Ele tava com 2 centímetros, 20 milímetros. Então, bem no início. E você sabe, câncer no início é muito mais fácil de ser cuidado. Não que não seja perigoso. Mas é mais fácil. Então, aí fui cuidar do câncer e tal. E aí, graças a Deus que eu fiz... Fui fazer a bariátrica, porque eu não descobriria. Porque não tinha sintoma de nada. Eu não tinha problema nenhum no esôfago. Não sentia nenhum. Nada, nada, nada. E aí, eu descobri. Fui fazer, fizemos a operação. Tiramos o tumor. E aí, tinha que passar por uma segunda operação. Eu fui fazer essa segunda operação. Não deu certo, porque eu quase morri na mesa. Mas aí, fui fazer químio e fui fazer a radioterapia. Que é um tratamento muito agressivo. Então, durante alguns meses, eu fiquei mal mesmo. Assim, de não poder engolir, ter muita canseira e tal. E ter um pós-tratamento também meio complicado. Eu sei que depois que eu terminei o tratamento de 25 aplicações de rádio e mais 5 de químio, eu fiquei durante 8 semanas tendo todos esses efeitos colaterais. Depois de 8 semanas, aí eu comecei a comer direito e tal. E aí, me amenizou. Então, eu estou até agora comendo direito e tal. Lógico, tomando os remédios necessários. Cada 15 dias fazendo os meus exames de sangue. Para comprovar se a minha coagulação está boa. Se o coração está bom e tal. E de 2 em 2 meses, eu faço uma endoscopia de novo. Aí, eu faço uma endoscopia, vejo se está tudo bem, se está cicatrizando. E faço o PET scan também, que vejo o corpo todo. Por enquanto, está tudo meio regredindo. E o PET scan está dizendo que eu não tenho mais nenhum ponto de câncer no corpo. Mas isso, a gente só vai saber daqui 5 anos se eu vou estar livre de câncer. E ele demora. Ele demora, né? Então, a minha pandemia, ela está sendo muito útil para mim no quê? Eu comecei a investigar coisas que eu nunca tinha investigado na vida. Entrei no YouTube para conhecer os youtubers, para conhecer os influenciadores digitais, para começar a mexer de novo no meu canal. Comecei a ver muita receita, comecei a ver coisas de economia doméstica, como fazer sabão, como fazer limpa-lumínio, como fazer um amaciante, sabão em pó. Então, essas coisas, eu comecei a ver. Agora, eu sou esperta nisso. Além do quê? Eu também fico vendo o tipo de vida que outras pessoas, que não são do meu meio, levam. Pessoal de sítio, como é que eles fazem, como é que eles plantam a plantação deles, qual é a comida, como é o cotidiano deles, gente simples, gente gostosa e gente bonita. E agora, eu estou muito influenciada pelos youtubers da moda. Tipo Diva Depressão, virou festa, o Clébio. Todo esse povo, agora, essa semana, eu descobri mais um outro, que é o Fubá, canal do Fubá, que é muito engraçado. Então, são pessoas que estão me dando estímulo para eu criar coisa. Tanto é que eu criei, para dentro do meu canal, um programinha de fofoca semanal chamado Alô Vizinha. Então, o Alô Vizinha é o seguinte, eu fiquei assim, mas, gente, eu tenho tanta vontade de voltar ao trabalho, e ela, o que eu faço? Eu estou aqui em casa, eu não conto. Eu vou criar um canal. Aí, eu criei esse programinha chamado Alô Vizinha, onde eu pego todas as notícias da semana, que foram mais relevantes, e uma vizinha me liga, querendo saber das fofocas da semana, e eu conto tudo. Me conta quem vai ser. Ok, amanhã, amanhã, é, amanhã às 19h, entre 19h e 20h, nós entramos no ar. No começo, a gente tentou fazer ao vivo, mas ao vivo é meio complicado, para quem é sozinha que nem eu e tal. Então, eu resolvi fazer gravado, porque aí ele está bonitinho, põe a fotinho do artista e tal. Então, ele vai ser gravado. Então, a partir de agora, ele vai ser sempre gravado. Então, todo sábado está lá. Alô, Vizinha! Famoso lá também, irmã? Como vai ser isso? Vai ter fofoca dos famosos? Sempre tem. É só fofoca de famosos. É como se eu estivesse na televisão. Eu falo de Mayara, falo de Simone, da Simone e Simária, falo das brigas da Ana Maria com a Globo. Tudo! Eu falo de tudo, como vocês. Como vocês, eu faço também. Só que cada um faz de um jeito, né? A briga aí da Ana Maria com a Fátima, o que você achou dessa história toda? Olha, eu não tiro o direito da Ana Maria brigar e reclamar. Porque se ela... Olha, é o seguinte. Se ela... Ela estava vendo que ela estava com saudade de voltar lá para a Casa de Vidro, né? Que ela tinha saudade do Louro José, que ela tinha saudade dos amigos e tal. Mas aí, com a pandemia, ela tem a minha idade, 71 anos. Então, ela não está podendo ir para lá, para a Globo, toda hora sair de todo... Então, ela começou a fazer algum quadro dentro do programa do Encontro com a Fátima Bernal. E era uma culinária que ela fazia durante algum tempo e tal. Aí, ela falou... Ela ficou pensando... Olha, se dá para mim fazer ao vivo daqui da Fazenda para o programa da Fátima, por que não fazer ao vivo da minha Fazenda para o meu programa? Pode ser um programa mais curto, de 50 minutos e tal, com pouca gente envolvida. E aí, tudo bem. A Globo fez um pouco de... Ah, me faz esquifo, esse tipo de coisa. Não migou. Não, a sua opinião não é importante. Na hora que falaram para ela que a sua opinião não é importante para nós, ela falou... Pô, eu estou há 20 e tantos anos fazendo esse programa. Eu sou uma das que mais dá audiência na casa. Tenho um faturamento para vocês milionário. Então, como é que eu não sirvo para nada? Aí, ela ficou nas tamancas. Então, ela falou o seguinte, ó. Eu quero fazer o seguinte. Ou vocês me dão um programa em 72 horas. Segundo, consta a fofocaiada toda de fora. Eu não estava lá para ver, não sei. Ou eu vou pegar minha malota e vou embora daqui. Vou para outro lugar, levando os meus patrocinadores. E não é que dois patrocinadores ligaram para ela no mesmo dia, no mesmo dia, querendo congelar as participações no encontro, enquanto... E voltariam só quando a Ana Maria estivesse no programa dela ao vivo. Aí, todo mundo falou... Ah, e aí é ela. Hã? Ficou feliz com isso, né? Lógico. A Fátima chegou a falar... Ô, Ana Maria, vamos parar de dar petir? Não é que ela falou isso lá para os amigos dela? A Ana Maria devia parar de dar petir. Aí, a Ana Maria soube, também já ficou de cara amarrada. Porque ela não é de levar desaforo para casa. Ela é poderosa, ela é uma mulher empoderada, ela é boa. No que faz, assim como a Fátima também é. E aí, quando apertou o dinheirinho na Globo, a Colofar falou, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste lá da sua fazenda. E levaram tudo para lá, fizeram um teste e tal. Só que no teste, a transmissão caía muito. Aí eles falaram, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai cair e tal. Então, você não vai poder... Não vai poder... Não vamos poder fazer. Porque eles têm até razão. Porque eles falam assim, olha, se tiver um programa... Nós aqui. De repente, a nossa transmissão cai. O que insegura? Ninguém. Que só temos nós. É que nem ela. Se ela tiver um programa dela, fazendo a receita, cai... Não tem. Se ela tiver no Fátima, ainda tem a possibilidade. A Fátima, olha, gente, caiu a transmissão. Então, vamos esperar mais um pouco. Vamos fazer um número musical aqui. E daqui a pouco, a Ana Maria volta. Então, tem essa possibilidade. Então, por isso, as pessoas estão falando... Ah, mas a Ana Maria está fazendo isso porque ela já recebeu o convite da Record. Ninguém recebeu o convite de ninguém. A Record já recusou. Recusou, já disse que nunca fez o... Não fez o pedido. Agora, não fez o pedido. Lógico que há uns tempinhos atrás, eles andaram atrás dela e tal. Mas agora, ninguém pediu para ela vir para cá. Que seria uma mão na roda para eles também. Mas, enfim. Então, a gente está nessa batalha. Quem vencerá esta guerra? Eu garanto que se a Ana for afastada da televisão, quem perderá a guerra somos nós. Você comentou que você ia fazer a cirurgia bariátrica, aí descobriu o câncer. Mas, mesmo assim, você perdeu bastante peso, né? Você fala bastante nas entrevistas sobre... É, porque agora eu não como as pratadas de pedreiro que eu comia. É, porque às vezes eu me engago, porque eu sou muito glutona, às vezes. E tem comida que eu gosto e tal. E aí eu como muito depressa. E o meu esôfago está assim, ó. Está assim, pequenininho. Ele ainda está inflamado. Ele não desinflamou totalmente. Então, ele fica apertado. Então, qualquer coisinha, um pouquinho a mais, ele tapa. E aí eu tenho ânsia de vômito. Dentro dele tem que botar. Isso tem me feito comer bem menos. Por exemplo, eu comia uma pratada de feijoada. Que era de surpreender qualquer um. Eu comia cada prato de macarronada com propeta, que era uma maravilha. Agora, para mim, comer, eu tenho que comer, assim, de pedacinho, pequenininho. Mastigar, 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 para ir. E eu me satisfaço mais rápido, com menos comida. E aí, também, tem o outro lado, né? De você... Eu estou comendo, que não sinto fome. Quando eu tenho fome, eu como, né? Procuro comer coisas que eu engulo numa boa, como purê, como mingau, como sopa e tal. E pastas, essas coisas todas. E tenho emagrecido por conta disso. Já perdi mais de 40 quilos, né? Perdi 40 quilos, aliás. Como que eram os bastidores dando mulheres? Porque foi uma das passagens sua pela TV que marcou muito a vida de muita gente. 15 anos fazendo, né, Belão? 15 anos fazendo. Os bastidores sempre foram maravilhosos. Eu sempre curti muito fazer o programa, porque eu tinha uma identificação, eu e a Cátia tivemos uma identificação, graças ao bom Deus, que me deu a oportunidade de conhecer a Cátia, e a Cátia me conhecer também. E a gente se dá muito bem as duas. E de chegar ao ponto de a gente se considerar família. Até hoje a gente se considera uma família da outra. Não tem nada a ver com as artistas. As artistas também estão lá no programa. Mas cada uma sabe o espaço da outra. E as duas são companheiras e somos confidentes. E a gente se conhece pelo olho já. Então não tem mais essa de nem precisa falar. É só dar uma olhada, ela já sabe o que eu acho que eu vou falar. Ou ela faz e eu também acho o que ela vai falar, já descubro. E a gente se diverte muito assim. Então, tem momentos hilários, tem momentos tristes. A gente passou todos esses 15 anos juntos. Então eu tenho paixão. Vou trabalhar com a Cátia, então. Eu adoraria voltar um dia. gostaria, gostaria muito. A gente não sabe que o destino, quem manda é ele. Ele é que faz o destino da gente. E aí, a gente depende não só de Deus, mas depende dos outros diretores, depende dos horários, depende de tudo. Da disponibilidade física e financeira. Tem tudo isso. Então eu entreguei para Deus, na mão, eu falei, Deus, que você quiser que eu faça, eu faço. E você achar que eu mereça ter, eu vou ter. E o que o senhor achar que eu não tenho o merecimento, paciência, eu vou ficar triste, mas se eu não tenho o merecimento, não é verdade. Recebeu o convite do Silvio e casou com o mesmo momento da Gazeta acabar não gostando dessa reunião que você teve com o Silvio naquela época. Eu não entendi a pergunta que falhou o som. Tive o Santos, né? Desses 15 anos que você ficou lá no Mulheres, e aí a direção da Gazeta não gostou muito dessa reunião que você teve com o Silvio Santos e decidiu te demitir na mesma época. Foi, foi muito... Eu vou dizer, foi uma das poucas vezes que eu fiquei traumatizada. Porque eu sempre levo a vida de boa, eu aceito tudo que acontece e tal, mas nessa época eu me senti um pouco injustiçada. Não que ele não tivesse razão, o diretor da Gazeta, mas eu me senti um pouco injustiçada, porque ele só ouviu o lado dele, ele não ouviu o meu lado. Porque quando o Silvio me convidou, o Silvio já me conhecia de algum tempo, que eu vinha fazendo o jogo dos pontinhos, eu vinha fazendo o jogo das três pistas, então eu estava sempre uma pessoa frequentemente lá no SBT, ele já sabia como eu era. e o dia que ele convidou para fazer um programa novo, que ele queria para fazer concorrência com a Fabiola Raiper, exatamente no mesmo horário da Mulheres, inclusive, quando ele me convidou, ele falou, você pode trabalhar lá e aqui, você ganha tanto na Gazeta quanto ganha aqui comigo. Você é que vai escolher. Eu falei, então eu vou conversar com a nossa direção lá da Gazeta, e depois eu lhe dou uma resposta. Mas eu saí de lá já tendo a resposta não. Porque eu não podia jogar, eu não queria jogar 15 anos de trabalho fora. Eu achava que eu não podia ser tão volúvel a ponto de, só porque era o Silvio Santos, eu aceitar. porque todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo Silvio Santos, não é de hoje, nem de amanhã, nem de ontem, sou de muitos anos apaixonada, eu e minha família. Bom, eu fui lá. Aí, quando eu descobri que o diretor, superintendente geral lá, tinha ficado muito bravo de eu ter ido ouvir a proposta e não dizer não na hora. Aí, ele marcou uma reunião, eu fui lá, e ele simplesmente me deu uns... me desancou, né? Eu fiquei até sem ter como falar e eu falei assim, por acaso você está me despedindo? Ele falou, sim, você está demitida. Aí, eu só falei, então, se eu esperar um pouquinho, eu só tirar meus 15 anos daqui da casa dessa semana e me organizar e só me deixa, quando eu sair, me deixa uma janelinha aberta para eu poder voltar um dia. E fui. Aí, liguei para o Silvio e falei, Silvio, eu vou aceitar o seu convite. Ele falou, que bom, então você fica aí, aqui? Eu falei, não, aqui eu fui mandado embora porque eles acham que o senhor foi um vilão da história e não foi legal o senhor ter me convidado, que foi uma traição que o senhor fez, que não sei o quê. Ele falou, mas eles estão loucos? Eles te demitiram por causa disso? Falei, é. Então, tá bom, vem para cá, quem está perdendo são eles. E eu fui. E fui, estou sendo muito feliz lá. E como você saiu por conta da cirurgia, mas aí veio a pandemia, as coisas foram alteradas, agora o FU focalizando, mudou para a triturando, né? Muita coisa foi mudando no SBT. Tem algum plano futuro? Vocês conversam sobre isso lá na direção? Como está isso? Não, não. Eu estou afastada por motivo de saúde mesmo, né? E pela pandemia também. Mas eu já estava afastada antes por causa de saúde. Aí, quando eu descobri o câncer, foi em setembro do ano passado. Sim. Final de setembro, começo de outubro. Fui operada em novembro. Então, todo esse tempo aqui, eu já estou confinada em casa desde aquele tempo. e a gente não conversa, não. Eu continuo assistindo o programa diariamente, vejo as mudanças que são feitas, os horários que eles botaram, todas as tentativas de melhorar uma audiência e tal. Como eu falei lá na Daniela, eu entendo o pensamento do Silvio, eu entendo. E aceito, porque eu, perto do Silvio, não sou ninguém. Quem é gênio de televisão e tem o direito até de errar, se for o caso, é o Silvio. Ele que sabe o que vai fazer. Ele é o dono da emissora. O esquema do programa quem fez foi ele. Ele que convidou a gente para fazer o programa. Então, ele está fazendo tentativas para ver se ele melhora a qualidade do programa. Conserte alguns erros que ele possa ter cometido. mas ele está sempre preocupado com a gente. Tanto é que eu estou afastado de casa, eu estou com o meu salário em dia. Se eu tiver algum problema de saúde mais, eles estão sempre ligando para mim, sabe? O esquema de saúde do SBT é muito forte. Então, eles ligam. Ah, você fez esse exame? Como é que está? Por que você fez esse exame? Está bem? Porque conforme vai fazendo alguns exames, o plano de saúde vai mandando as coisas para ele. Então, eles ficam preocupados se eu estou bem ou se eu não estou bem. Quanto à escalação para o programa, eu não sei. Eu estou, por enquanto, eu estou no programa. Eu sou uma pessoa do programa. A hora que eles quiserem que eu puder fazer também, aí eles me chamam e eu vou. E se você fala, você gosta, você não gosta. Não tem coisa que gosta ou não gosta. A gente tem que acompanhar o que está sendo pedido e a gente vai fazendo. Entendeu? Tem uma relação com o Silvio antes, você já participou de programas de calor. Sim, eu fiz show de calor com eles, o Pontinhos. Fiquei durante muito tempo campeão zona do Três Pistas e tal. E eu tenho uma paixão tão grande por ele e ele sabe que eu tenho essa paixão, essa amizade que eu gostaria de ter mais forte. Eu sei que ele é lá e eu sou aqui. e ele tem simpatia por mim. Então, ele sempre me trata bem, ele sempre brinca comigo, ele tem liberdade de me chamar do que ele quiser, se ele quiser. Então, eu tenho esse aprocho com ele. Entendeu? O dia que ele não gostar de alguma coisa, ele fala, ele tem liberdade para falar. Tem muita gente elogiando, falando que está feliz de te ver assim, tão bem. Teve gente falando assim que você podia ir para a Band. A mama iria para a Band, mama? Olha, eu já falei o seguinte, eu amo, eu amo, eu amo Gazeta, eu amo Gazeta e eu amo o SBT muito, mas é muito, é muito. Não é assim, ah, porque lá eu vou ganhar mais, eu vou ganhar mais. Não, eu amo as duas coisas. Na Gazeta, com certeza, eu ia ganhar bem menos e no SBT eu teria um bom salário, não um absurdo que eles colocam na mídia que eu ganho, porque eu não ganho aquilo, não. Se eu ganhasse aquilo, eu estava feita na vida. Mas eu falo, eu adoraria um dia conseguir ficar no SBT e com a Kátia também, entendeu? Adoraria ficar com a Kátia. Deixa eu para o SBT com você, então. Esse é o seu desejo. Eu não sei, essas coisas a gente nunca... Essas coisas a gente nunca sabe. Eu era uma pessoa de teatro, só de teatro. De repente, eu vi uma pessoa de televisão, só de televisão. nos últimos anos eu fiz televisão, teatro e cinema. Então, a gente nunca sabe. O futuro a Deus pertence, não é verdade, Belo? Não foi trabalhar ao lado do Clodovil Hernandes. Olha, amo, amo, porque no meu coração ele está vivo. Clodovil era uma figura muito especial. Ele era uma figura que, ao mesmo tempo, que ele era uma pessoa muito solitária, porque ele se envolvia nele mesmo, no mundo dele e tal. Ele tinha uma relação com o mundo exterior diferente. Ele, às vezes, era espiritualista, às vezes, ele não era, às vezes, ele era absolutamente gentil e, às vezes, ele era muito crítico e sarcástico. E eu tive uma amizade boa com ele. A gente ia jogar bingo junto. De vez em quando, ele preparava uns risotinhos na casa dele para mim. Entendeu? Eu tinha essa amizade com ele, mas ele não tinha intimidade suficiente para dizer, eu sou um amigo íntimo. Não, eu fui amigo dele, como ele foi meu amigo, mas com um distanciamento. Com um distanciamento, né? Então, é isso que aconteceu. Amo o Clodovil, porque ele está agora lá na espiritualidade, mas eu sinto que ele deve estar num bom lugar. Entendeu? Fico muito preocupada com essa onda que estão dizendo que ele foi assassinado a gente nunca sabe, não sei como que pode falar. Tem gente que fala que ele foi assassinado. Calaram a boca dele. Tem uma empregada que fez, não sei o que, que está falando, uma funcionária, sei lá, não sei o que. Falei, eu não sei, eu vou confiar em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Sobre um famoso que você já se decepcionou, se você já teve uma mágoa de alguém, alguém que, sei lá, falou alguma coisa que não te agradou muito. olha, mágoa. Olha, é assim, tem, tem, tem um artista que me deixou eu e a Cátia na mão, olhando para as paredes no meio do programa. mas hoje em dia a gente se fala, está tudo bem. E tem uma pessoa que eu não vou dizer o nome e tal, mas é uma pessoa que me deixou profundamente magoada por eu estar querendo ajudar e a pessoa vem com cinco pedras nas mãos. e uma pessoa para mim, para minha amizade não serve. Era apresentador, ator, só dá uma dica, vai. O que que é? Apresentador, era ator, dá uma diquinha. Não, as duas pessoas são da música, são da música. É, ambos já chegaram a apresentar programa. Ficou muito feliz de ter encontrado uma pessoa alto astral que você até se surpreendeu. Às vezes a gente vê a pessoa famosa de longe, até de outra emissora, e acha que ela é meio assim, assado, mas quando encontra a gente se surpreende. Alguém que você gostou muito de conhecer. Olha, eu encontrei sempre grandes pessoas que são meus ídolos. Silvio Santos é um deles. Silvio Santos era uma coisa tão intocável que a primeira vez que eu fui falar com ele eu quase tive um delírio um delírio ai meu Deus, como é? Um delírio diarreico. Sabe o que aconteceu? Desanda. Eu falei, gente, eu vou falar com ele. Tive uma diarreia por causa disso. Aí quando ele foi falar comigo, ele foi tão gentil, ele foi tão camarada, ele foi tão divertido. Isso na primeira vez, quando eu era condessa Giovanna, lá no show do calor. Que ele descobriu que eu era uma italiana de verdade, que eu era uma condessa de verdade. E aí ele pediu segredo, fica segredo. E depois, quando eu fui fazer o programa lá do SBT de fofoca, que ele me chamou, eu fui a segunda pessoa, ele chamou Nelson Rubens e depois me chamou para fazer esse programa de fofoca. E nesse dia, eu também tremia, falei, gente, eu tinha descoberto que ele ligou para mim, ele não falou. Gente, por que ele está vendo? Ele me conhece direito? A gente só vai lá no programa, mas ele me chamou, eu achei tão bonito isso. E tem outros que eu gosto muito, né? Por exemplo, Roberto Carlos, eu amo Roberto Carlos. O dia que ele me conheceu, eu falei assim, Roberto, me desculpe, sou tão sua fã, você não me conhece. Ele falou, mama, quem não te conhece? Eu falei, você me conhece, Roberto? Ele falou, conheço e gosto muito. Aí sim, aí eu tirei uma foto bonita. Ele também foi muito gentil. Então, essas pessoas nunca me decepcionaram. Teve alguns atores, alguns artistas, que fazem um pouco, sabe? Mas é coisa do ator. Tem gente que não é tão comunicativa com fã como parece ser, né? E tem outros que são abraços, beijos. Ivete Sangalo, eu não era nada. Ivete Sangalo me tratou como se eu fosse a preta Gil. Entendeu? Oi, bonita, cheirosa, venha cá, venha cá, meu bem. Na primeira entrevista, uma das primeiras que eu fazia para o Mulher, ela me tratou como se eu fosse uma conhecida, uma celebridade. Então, esse tipo de gente me faz bem, né? O outro tipo de gente, a gente tira da vida da gente. Deixa eu falar. Você trabalharia na Globo, e eu vou aproveitar essa pergunta para te perguntar o que você está achando nesse conflito que muita gente está falando que a Globo é tendenciosa, que o William Bonner está tomando partido de um lado ou de outro. O que você acha dentro de tudo isso aí? Não, eu acho que é tudo assim. Eu trabalho numa emissora, você também tem o seu emprego. Cada emissora que a gente trabalha, eles têm uma linha de raciocínio. Esse negócio de que todo mundo é isento é bobagem, ninguém é isento. A gente que é jornalista, a gente tem que ficar o mais isento possível. Isso a gente sabe. Mas os tempos estão passando e como esse governo tem muita gente contra, eles pegam, vai, então se está muita gente contra, vamos ser contra também. Entendeu? Às vezes não é nem pela ideologia política, mas é pelo... Tudo isso tem. Eu acho que cada um tem o dever de ter a sua opinião política, pessoal, musical, de sexo, enfim, tem que ter tudo. O que eu não gosto é que, como jornalista, você... Você... Às vezes perdeu o prumo e você ser tendencioso, porque a gente tem o dever de informar e de divertir. Entendeu? Eu posso ter mil e umas reclamações do Bolsonaro, mas eu não preciso ficar falando isso. Para que eu vou acrescentar o meu ódio se eu tivesse juntar com muito de gente e ficar esse clima de ódio? Eu quero amor, meu bem. Eu quero boa vibração. Eu quero ser feliz. Isso que eu quero. É isso. Você está falando sobre amor, boa vibração. No passado, você já falou que ficou um tempão sem sexo. E isso aí... 40 anos! 40 anos! Olha que eu tenho 71, hein? 71! Fiz o meu primeiro... Fiz o meu debi aos 19 para 20 anos. 18 para 19, 19 para 20 anos. foi maravilhoso. Aí depois não foi tão maravilhoso. Aí eu parei um pouco porque eu precisava cuidar da minha família. E eu também tinha engordado, tinha ficado feia. Então eu não achava que era justo para o padrão de beleza da época. E eu também tinha uma cabeça mais assim. Eu tinha uma cabecinha assim. No fundo, eu achava que era errado. Imagina! porque eu sou de família italiana, sim, religiosa, mafiosa. Mas aí um dia eu estava na minha casa e eu falava meu amor, o que é isso? Vai desperdiçar a tua vida! Você viveu 70 anos, na época era 68, né? Você está com 68 anos e você está que nem uma virgem do Caritó. Você está parecendo uma tiazona amargurada na vida? Graças a Deus eu não fui amargurada. E nem fui mal amada porque os meus amigos me amavam, minha família me ama. Então eu não tenho esse coisa, porque eu não tenho namorada, não tenho sexo. Então eu falei, ah gente, vamos fazer o seguinte, eu já estou grandinha, já posso fazer o que eu quiser, eu posso dispor do meu corpo como eu quiser. Então vamos lá, vamos à luta que atrás vem gente e eu quero muita gente no meu pedaço. E aí comecei a namorada. Então a gente começou a pôr o negócio para valer então. Pô, imagina, aí foi ótimo, eu consegui um namorado até mais novo que eu, 40 anos, já pensou? Eu com jovenzinho, quase que eu dando de mamar para o menino, quer ver, eu dava de mamar, mas... desculpa. Ai, não vamos desmondetizar o negócio. Mas aí, então, é muito legal você ter a sua independência sexual também, que faz parte, a vida é isso, a vida é sexo, a vida é amor, a vida é arte, a vida é música. E você? Aqueles aplicativos de pegação, você já usou? Não, eu peguei uma vez um, logo no começo, que eu falei, como é que eu começo isso? Eu não sabia, né? Porque no meu tempo, a gente ia para a pracinha, fazer o footing, né? Que a gente fazia footing. Eram os moços dando um lado, a gente andava do outro, gente com umas duas, três amigas ali, braço dado, aí se vinha, conversa, vinha. Aí falava, não, você tem que fazer um aplicativo de pegação. Eu não lembro qual que foi, se foi o Tinder, se foi, não sei qual disso, não sei, como fizeram. Aí eu fiquei olhando, olhava, olhava. Gente, era tanta mentira que eu via ali, as pessoas se punham como se fossem as coisas mais importantes do mundo, não porque eu faço isso ou porque eu faço aquilo, detesto isso, detesto aquilo. Ai, gente, não é para mim, sabe? Eu gosto do conquista, eu gosto de conquistar, eu gosto de, sabe, de olhar no olho, conversar, porque já que eu não tenho um corpo maravilhoso para oferecer, eu tenho que oferecer um pouco de inteligência e simpatia, né? Então, isso me vale muito. Uma mudança muito grande nesse negócio. Antigamente, a gente tinha essa objetificação do corpo, agora está tudo mais tranquilo, né? A gente está... É, imagina que eu descobri que tem gente que gosta do meu tipo? Gorda! Gosta de gente gorda, tem gente que gosta de gente gorda. Outro dia me chamaram de ursa. E o que é ursa? Não, que você é grandona e tal. Ai, que bom, então eu sou ursa. A Carolina perguntou aqui se você desistiu de fazer a bariátrica depois de que isso aconteceu. Olha, desisti, desisti, não. Desisti, desisti, não. Na segunda operação que eu ia fazer, que é quase eu morri, iria ser praticamente uma bariátrica porque eles iam tirar meu estômago para fora, ia juntar o esôfago com o intestino delgado e virar um novo trato digestório. Como eu estou perdendo o peso normal, se eu continuar perdendo o peso do jeito que eu estou perdendo, não vou precisar fazer, eu já vou fazer logo, tirar o avental, né? O meu avental está grande, Belo, está no joelho. Não é bom de se ver, não é bom de se ver. Entendeu? Às vezes é bom de passar mal, mas é bom de se ver, não é. A fofoca mais quente que você tem aí para contar para a gente do TV Foco, o que você sabe por aí, uma coisa exclusiva, uma coisa que você ouviu falar. Já conta para a gente aí com exclusividade. Tirando as particulares das minhas vizinhas, olha, o que está me preocupando muito nesse momento é esse Casa Separa de vários atores e vários cantores. Teve o caso atualmente dessa semana da Bianca Bim, tem a briga da Ana Maria com a Globo, tem, por exemplo, a de hoje, estou chocada com a filha do cantor lá que é acusada de assassinato do Belchior, essas coisas me assustam muito. Aquele negócio de ter parente de artista famoso passando fome, entendeu? De ter gente tentando aproveitar do famoso, tem gente que hoje em dia uma das coisas que mais me preocupa é essa falta de capacidade das pessoas entenderem que a aglomeração mata hoje em dia. O vírus do coronavírus não é brincadeira, as pessoas não entendem isso. Ah, porque bate a pedra, vou bater a pedra, faço uma festa surpresa, junta 50 pessoas num quarto de três por quatro, entendeu? para fazer uma festa regada a cachaça e não sei o quê. Eu fico imaginando, esse povo não tem consciência. Se ele quer se matar, tudo bem, mas não vai matar os outros, né? Se ele estiver com corona, como é que ele faz? 50 pessoas dentro do mesmo ambiente. Eu sempre adorei festa e sempre fiz, no meu aniversário, que é o mês que vem, eu sempre fiz seis festas ou sete. Porque eu gosto, é, porque para dividir os amigos, então um tipo de amigo vai para uma festa, aí eu vou fazendo festa, 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 festa com muita gente. Só que esse ano eu vou fazer uma festa para mim e para o meu secretário e o resto vai ser online. Entendeu? Vai ser tudo online, porque não dá, não dá. Eu não confio. E a fofoca está entrando na política, né? Essa semana a mulher do Bolsonaro falou com o primo dela e o primo dela colocou todas as conversas em público. Também está tudo misturado, né? Política e fofoca. Não, e você não vê o outro que entrou lá na conversa, o sobrinho lá, falando que ela não ligava para a avó, que ela era culpada. Aí ela xingava, secretiram, que não sei o quê. Essas coisas, essas coisas me deixam assombrada. Era tão bom, falou assim, a vacina saiu, foi comprovada. Ai, tudo bem, não tem mais, não tem mais, transfobia, homofobia, não tem mais preconceito de raça, de credo. Entendeu? Isso era uma delícia que eu gostaria de dizer, mas eu nunca vou dizer porque vai ser difícil. Quem era bom, quem era bom vai continuar bom. Quem era mal, vai continuar mal, entendeu? Seja com a liberação da restrição de convívio social ou não. Entendeu? Porque nada vai mudar. Muda aqui para algumas pessoas. Para mim, mudou, por exemplo. Eu tenho uma vida mais gostosa hoje em dia, mesmo tendo restrita a este meu apartamento. Entendeu? E a gente quer se adaptar a essa nova realidade, as coisas estão ficando mais online. Você, por exemplo, poderia não ter feito seu canal se não estivesse em casa, né? Você criou coisas novas também. Então, mas é o que eu estou fazendo agora. Estou ativando o meu canal, quero que ele... Que eu tinha... Eu tinha no começo, eu cheguei a ter 75 mil inscritos. Aí teve uma época que eu precisei parar um pouco, e aí caiu. Agora estão voltando, graças a Deus. Estão voltando com o Alô Vizinha. Eu quero ver se eu publico pelo menos uma ou duas, três coisas no meio da semana. Entendeu? Não é que foi coisa curtinha. Eu preciso agir como youtuber. Agora estou a sua youtuber. Quero ser digital influencer. A véia da internet. Eu quero ser a véia da internet. Para todo mundo, os canais estão crescendo para caramba, né? E a gente está louco para saber a sua opinião sobre as coisas também. Então, a gente vai bombar lá o seu canal no YouTube. Por favor. É o canal da Mama no YouTube. E nas minhas redes sociais, que é o Instagram, que é arroba mamabrisqueta, no Twitter arroba mamabrisqueta também. E no fanpage, que é no Facebook. Então está tudo bem. Tem muita gente mandando mensagem, sentindo sua falta na TV. Então não tem uma previsão ainda, né? A gente está num momento complicado, né? É. A gente não... Olha, nem o Silvio tem como ele voltar para... Ele não sabe nem quando volta. Eu acredito que ainda vai ter um bons pares de meses aí, viu? Eu acredito que até o meio do ano que vem vai estar tudo lá mesmo esqueça a coça. Entendeu? conversar com você. A gente está louco para conhecer mais sobre você lá no seu canal. Eu vou me inscrever já agora, saindo daqui. Vou pedir para todo mundo também que está aqui assistindo a gente já se inscrever no seu canal. Amanhã já tem episódio novo, né? Hã? Amanhã já tem episódio novo? Já, já. Já tem episódio novo. Já gravei hoje, inclusive, antes de você chegar. Vai falar sobre quem amanhã? Me conta. O que eu falei com você aqui já está tudo lá amanhã. vou falar sobre a Anitta, a sobrinha da Anitta, vou falar sobre a Ana Maria, vou falar sobre a Bianca Binho e o Sérgio Guizé, vou falar sobre a Simone que teve uma crise de ciúme do marido dela por culpa dela mesma. Então, eu vou falar de um monte de coisa. Entendeu? Vou falar da Marinha Mendonça que ficou transfóbica essa semana. Entendeu? Tudo isso. O futuro do cancelamento, cancelamento, de cancelar a Marinha Mendonça? Ah, não, não precisa. Não, não vamos ser extremistas, vai. Ela errou. Eu também já cometi um erro desses. Sendo quem eu sou, sendo quem eu sou, eu já cometi um erro desse, mas é por falta de... Às vezes, do time, na hora, você fala. E hoje em dia, tudo está muito mudado. O que você falava há cinco anos atrás, já não é o válido para esse ano. e nós estamos muito conscientes, as mídias sociais estão aí, para a gente aprender. Mas não precisa cancelar, não. Ela não matou ninguém. Ela fez um xiste feio, horrível, mas ela fez um xiste. Entendeu? Quantos eu não fiz? Quantos você não fez? Quantos a gente desliga aqui e não faz agora, daqui a pouco? Entendeu? Não precisa cancelar ninguém, não. A gente tem que cancelar, é ladrão. Entendeu? É gente racista. Esse tipo de gente a gente tem que cancelar. Quando a gente vê que é mal. Você não viu o Romero Brito? Perdeu uma... Ficou conhecido agora no mundo inteiro como mal educado. Sim. Não é verdade? A mulher foi lá, quebrou uma peça que ela comprou, porque se ela não tivesse comprado ia ser babado forte, ia ter polícia. Mas ela comprou, falei, comprei, mais caro daqui. Toma, não vai mais no meu restaurante. Seu mal educado. Falar com os meus empregados como se fosse quem? Fosse merda? Desculpa, falei merda. Enfim, é assim. Agora, obrigado pelo convite. Agradeço muito. Mande lembranças ao pessoal aí do TV Foco. Mande para o Aron, que é um querido, gosto muito dele. Manda um abraço para todo mundo. Eu acompanho vocês diariamente, tá? Algumas notícias que eu dou também são de vocês, tá? Um beijo para você. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer, querido, prazer. Um beijo. Você está aqui no nosso Instagram e por acaso ainda não segue o nosso canal no YouTube, a gente tem live todo dia, duas horas da tarde. Tem live com o Aron, com o Eric. A gente tem agora um personagem novo, um porquinho, um porquinho. Se inscreve no nosso canal. Daqui a pouquinho, às 18 horas, tem Café com Fofoca. A gente vai trazer notícias exclusivas, bombas para vocês, mas só para quem está no YouTube. Então corre no YouTube, se inscreve, é TV Foco, digita lá que vai aparecer. A gente está rumo aos 200 mil inscritos e eu conto com a sua inscrição lá também. Um beijo para você e até a próxima live aqui no Instagram. Tchau!